Seu calor Que se encontrar comigo Pra gente namorar Que horas eu te... Sei que fazer amor A dor me atrave a mão Se preparar que essa noite Vou fazer você virar Seu me atrave a mão Se preparar que essa noite Vou fazer você virar Essa é o teu olhar E desfazar o sentido do teu calor Encontrar comigo Pra gente namorar Que horas eu te... Vem, vem, vem! Sei que fazer amor Se preparar que essa noite Vou fazer você virar Seu amor Tá louquinha pra me amar Se preparar Tá louquinha pra me amar Se preparar que essa noite Vou fazer você virar Sei que fazer amor Se preparar que essa noite Vou fazer você virar Dá pra ver seu olhar Tá louquinha pra me amar Não consegue me disfarçar E sentir o seu calor Se preparar que essa noite Vai se preparar Vou fazer você virar Seu amor Tá louquinha pra me amar Se preparar que essa noite